Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Vera, esse é o canal Diarista Investidora e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês, gente, quanto que eu recebi de proventos aqui nesse ano de 2022, tá? É do fundo imobiliário MXRF11. Bom, gente, mas antes eu quero mandar, né, um abraço carinhoso pra duas pessoas que eu encontrei na rua e eu me surpreendi, né, quando a pessoa falou assim, diarista, e eu parei, investidora, e eu, ai, ui e tal. Hoje eu vou mandar um salve aí, né, pro Ozeias, tá? Ozeias, um salve pra você, um abraço carinhoso pra Alessandra, que é a sua esposa, que os dois estavam juntos, tá bom? Toda vez eu falo, gente, esqueci de enviar um abraço lá pro Ozeias e pra Alessandra, viu? Foi bom encontrar vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Gente, agora falando sobre fundos imobiliários, veram o que é um fundo imobiliário, né? Fundo imobiliário, gente, nada mais é, tá, do que uma aglomeração, né, uma comunhão de recursos captados de investidores que tem ali o mesmo propósito de investir naquele fundo por considerar que aquele fundo, né, faz sentido pra estar na sua carteira de investimentos. Esses recursos ali, né, por sua vez, vão ser aplicados no setor imobiliário, tá? Existem fundos de investimento, né, que é o contrário do fundo do posto, na pessoa tá na pior. O fundo de investimento é uma aglomeração e não uma escassez, tá? Mas, o que que acontece? Geralmente, os gestores, eles criam esses fundos, emitem as cotas no mercado, tá, pra captar os recursos. Isso se chama mercado primário, tá? Uma negociação primária, porque sai direto da fonte, sai direto do fundo, né? Depois que essas emissões de cotas são todas negociadas, agora o que acontece é o mercado secundário. Você vai estar comprando, vendendo, é entre investidores, de investidores para investidores, e esse se chama mercado secundário. Bom, e aí a maneira da gente entrar em um fundo de investimento ou em um fundo imobiliário é comprando cotas desse fundo, tá? E esse fundo imobiliário, ele tem muitos cotistas, gente. Ele é um queridinho aí, já passa de 700 mil, tá? Cotistas. Isso porque ele também é um fundo de base 10, então, claro, se sobra 20 reais, 30, 10 reais, muitas vezes na corretora, 10 e pouquinho, já se dá pra comprar pelo menos uma cota. Logo aí a gente vê, né, o aumento ali da liquidez diária, e isso é muito bom, porque a liquidez diária é muito bom. Agora, um fundo imobiliário, gente, ele pode ser de tijolo, de papéis, pode ser FOF, e o MXRF11, ele é um fundo de papel, tá? Ele é híbrido, e por que ele é híbrido? Ele é híbrido porque ele investe, tá, em três ou mais segmentos. Olha, ele tem em seu portfólio permutas financeiras, ele tem no seu portfólio FIS, e ele tem em seu portfólio, em seu portfólio, é CRIs, tá? FIS quer dizer que ele investe em outros fundos imobiliários. Permutas financeiras é quando o fundo entra, né, comprando terreno para alguma construtora, é, construir ali o seu empreendimento, e depois que esse empreendimento está construído, né, o fundo agora passa a ter parte ali do seu patrimônio líquido, e isso é o pezinho no desenvolvimento, tá? Porque aí, né, desenvolve o terreno, o empreendimento desde o terreno, então isso é desenvolvimento e está ligado a permutas financeiras que o fundo tem em seu portfólio. Já um CRIs, como que funciona? Vamos dizer que uma incorporadora ou uma construtora já está vendendo ali suas unidades, né, Quem compra essas unidades? A gente sabe que compra financiado, muitas vezes ali em até 30 anos, só que a construtora, ela precisa dos seus recursos, né, ali meio que à vista para dar continuidade ao seu trabalho. Então o que é que ela faz? Ela contrata ali uma securitizadora, que pega essa dívida, né, dos devedores, transforma em CRIs e vai ser vendido, vai ser colocado no mercado para a negociação. E aí entra, né, as instituições financeiras, os fundos imobiliários vão lá, compra esses CRIs, tá? Dá o dinheiro para essa construtora e fica recebendo dos seus devedores, claro, né, que ali ele vai ter o seu ganho, né, sobre isso, tá? E é dessa forma. Agora, por que que ele é considerado de papel, apesar dele ser um fundo de papel e ter o seu segmento híbrido, né, ter esses três segmentos? Porque toda vez que um fundo imobiliário investe dois terços ou mais do que isso do seu patrimônio em um único segmento, é esse segmento que vai dar vez, vai dar nome ao fundo. Então se a gente olhar aí a lâmina, né, se a gente olhar aí o gráfico, a gente vai ver que permutas tá ali pouquinho, fundos imobiliários tá pouquinho e CRIs tá ali 72%, a gente já vê que já tomou ali, né, mais que dois terços, tá bom? E por isso ele é considerado de papel, apesar de ser híbrido, porque investe em permutas, FIIs e CRIs. E ele ainda tem também, pessoal, participação societária, tá? Em alguns empreendimentos imobiliários, como eu vou estar deixando pra passar aqui pra vocês estarem vendo, tá? No momento, gente, aqui nos indicadores, o preço da cota é de 9,99. Em 52 semanas, o preço por cota foi mínimo de 9,2 e máximo de 10,32. E o dividend yield está 12,1%, tá? Em 12 meses, ele já entregou R$1,20 por cada cota de proventos. O seu valor patrimonial por cota está de R$0,10. O PVP está 0,99, porque está sendo vendido a 9,99, ou seja, né, tá praticamente aí 1% o preço justo mesmo. Aqui no site do Status Invest, ele mostra aqui o seu último rendimento, que foi de 8 centavos por cota. Mostra também o gráfico, né, alguns meses ali, olha, né, teve uma elevaçãozinha porque pagou um pouco mais. E aqui ele mostra também a data com, que é sempre, gente, no último dia útil de cada mês. E eu bato nessa tecla porque o último dia útil de cada mês nem sempre é o último dia do mês, tá? Dia útil é o dia que funciona escolas, bancos, tá? Então, é no último dia útil de cada mês. Bom, gente, e claro, né, eu gosto muito desse fundo imobiliário. Eu tenho hoje 270 cotas e a minha meta nesse fundo imobiliário é chegar a mil cotas, tá? E todos os meses, né, eu fui ali recebendo os meus proventos e no meio do ano, eu acho, ou mais, agora mais pro final, eu comecei a dar uma atenção de novo pra ele e comecei a comprar mais cotas, né? Porque minha meta é receber cada um dos meus fundos pelo menos 20 reais, né? Mesmo quando ele paga um pouco menos. E esse mês de dezembro, ele pagou somente 8 centavos por cota, gente, muito pouquinho, né? Nossa, que tristeza. Mesmo assim, eu consegui receber 21 e 60 de proventos. Mas, eu fiz uma tabelinha com todos os proventos recebidos a cada mês e é isso que eu vou mostrar, gente, pra vocês agora. Bem, pessoal, aqui está essa tabelinha. Eu achei mais fácil assim, tá? Eu entrei o ano de 2022 com 128 cotas. Então, assim, os três primeiros meses, ele pagou o mesmo provento e eu recebi 11,52. Já no mês 4 começou a aumentar, 12,80, mês 5, 14,80, mês 6, 14,8, mês 7, 12,80. Isso com as mesmas 128 cotas. No mês 8, ele pagou aí um provento muito bom, foi 15,36, tá? Com as mesmas 128 cotas. Aí, nesse mês, eu comprei mais cotas, né? Fiquei aí com 143 cotas e no mês 9 recebi 15,73, porque aí ele já começou, né? Pagar um pouquinho menos, mas eu tinha comprado mais cotas e ainda recebi 15,73. E, por fim, agora, no mês 10, eu tinha já 230 cotas e ali, pessoal, fui aumentando as minhas cotas, né? Em dezembro, eu estava com 270 cotas, que é esse mês, e eu recebi 21,60, porque ele pagou apenas 8 centavos por cota. Aqui, pessoal, eu já somei tudo e dei um total de 174 reais durante todo o ano de 2022. Esse foi o valor que eu recebi do MXRF11 em provento. E aí, gente, eu dividi por 12, né? Que deu uma média aí de 14,50 ao mês. Então, muito legal, porque quando eu estiver recebendo 600 reais ao ano, eu já vou estar recebendo 50 reais ao mês. Isso vai ser muito bom. Bem, gente, 174 reais, né? Em um ano, pra mim, tá bom, porque meu patrimônio ainda é pouquinho. Eu tenho hoje pouco mais de 6 mil de patrimônio investido. E quando a gente pega esses 174, tá? E divide por 12, dá aí uma média de 14,50 centavos ao mês, né? Imagina quando eu dividir e já estiver recebendo aí 50 reais ao mês. Pra isso, eu teria que receber, né, 600 reais ao ano. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me ajuda, tá bom? Deixa seu like se você gostou do vídeo. Compartilha, se inscreve no meu canal se você gosta do conteúdo que eu posto aqui e quer acompanhar minha carteira de perto. Tchau! Tchau!